Música Boa noite, estamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Dentro de instantes você acompanha a 66ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na noite de hoje os vereadores analisam e votam nove projetos de interesse para a cidade, entre eles um projeto de autoria do Executivo. O projeto será comentado pelo vereador Luiz Rossini, ele que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, no intervalo da sessão. O projeto cria uma política municipal de educação ambiental no município de Campinas. A ideia é divulgar informações e conhecimentos sobre a sustentabilidade e o equilíbrio social e ambiental da cidade de Campinas. Desculpa, nós vamos conversar com ele a respeito do projeto no intervalo. E entre os detalhes do projeto ele prevê que as escolas públicas e privadas de Campinas também incluam na sua grade de discussão a questão do meio ambiente. E nós vamos conversar também com o vereador André Von Zubem. Ele que tem um projeto na noite de hoje que declara órgão de utilidade pública a associação Programa Social Formando Cidadãos Competentes, a ONG Só Cidadão. Nós vamos conversar com ele a respeito desse projeto dele que está na pauta de hoje e também de um fórum internacional sobre patrimônio arquitetônico entre Brasil e Portugal que vai acontecer o dia todo ao vivo aqui na Câmara amanhã a partir das 9 horas da manhã. Você que se interessa pelo assunto pode conferir no nosso site campinas.sp.leg.br e toda a programação. Lembrando que tudo o que acontece aqui você também confere no nosso canal no YouTube TV Câmara Campinas e na Rádio Educativa FM de segunda a sexta-feira a partir das 6h30 da manhã no Minuto Câmara. Dentro de instantes então, os vereadores enchem aí o plenário para começar a discutir assuntos da cidade e os nove projetos pautados para hoje. Até já! Vereador, senhor Luiz Lauro Filho, primeiro secretário, proceder a chamada de presença dos novos parlamentares para iniciarmos a 66ª reunião ordinária. Pois não, senhor vereador Campos Filho, nobre presidente deste legislativo campineiro. Bom, André, está igual. Eu faço então a chamada para abertura da 66ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Vereador André Vonzuim, presente. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Antônio Flores, presente. Vereador Arturo Orce, ausente. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camelô, presente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Cidão Santos, ausente. Vereador Edson Ribeiro, ausente. Vereador Gilberto Vermelho, ausente. Vereador Gisele Silva, presente. Vereador Jorge da Farmácia, ausente. Vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Henrique Cirilo, ausente. Vereador Luiz Lauro Filho, estou presente. Vereador Rocine, ausente. O vereador Cidão Santos, no plenário. Presente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereador Anelza de São João, presente. Pastor Elias Azevedo, líder do PSB, presente. Vereador Paulo Búfalo, está presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, ausente. Professor Ronaldo, presente. Rafa Zimbaldi, ausente. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, presente. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador Vinícius Gratti, ausente. Vereador Zé Carlos, ausente. Presidente, no momento nós estamos em 14 vereadores presentes. Com 14 parlamentares presentes, há coro. Invocando as bênçãos de Deus, iniciamos a 64ª reunião ordinária. O item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa. Presidente, 24 indicações encaminhadas ao Executivo, 7 requerimentos, 2 projetos e 2 emendas. O item 2, leitura de informações ou respostas às proposições subbedidas à deliberação do plenário. Não há, senhor presidente. E o item 3, comunicado dos nobres vereadores. Vereador devidamente inscrito, vereador Paulo Búfalo, tem a tribuna por até 5 minutos. E o vereador, doutor Tiago Ferrari, posso assumir a presidência? Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, internautas que acompanham a nossa sessão, boa noite. Vereador Paulo Búfalo, como não tinha ninguém na presidência, solicito que volte o seu tempo e vossa excelência para que a gente cumpra o regimento da forma adequada com alguém na presidência. Então, vossa excelência tem 5 minutos. Boa noite. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, nesse tempo de comunicar de vereadores, dizer que ontem estive participando na Unicamp de um seminário que discutiu a gestão pública, da educação e foi um seminário proposto, como eu havia informado, pela congregação da Faculdade de Educação da Unicamp e debateu especificamente na mesa em que estive presente o caso de Campinas. Então, o convênio com as organizações da iniciativa privada, que vem sendo inserido na rede municipal de Campinas, sobretudo com foco na gestão. Pude dividir a mesa com a professora Helena de Freitas, que já foi secretária municipal de Educação, com o trabalhador da rede, o professor Cláudio, e também com a representante da secretaria, que respondia, na verdade, pela aplicação do projeto, mas naturalmente não pôde responder aos vários questionamentos que surgiram da plateia e da própria mesa, em relação ao convênio firmado entre a administração municipal e assinado pelo prefeito Jonas Donizetti, com um conjunto de organizações privadas que atuam na área de gestão pelo país afora. Como não poderia deixar de ser o convênio com essas organizações, com a Falcone, com a Comunitas e outras organizações que estão no pacote, ele foi extremamente contestado pelo grupo que estava lá e pelos representantes à mesa, avaliar que essa é uma forma de transferência de recursos públicos, recursos que deveriam ser canalizados para melhorar, de fato, a educação pública, para organizações privadas que nada vão acrescentar no que diz respeito à qualidade da educação. O que me chamou a atenção, também por parte de trabalhadores, dos participantes, foi destacar que a melhoria do desempenho de escolas nas avaliações no IDEB e em outras avaliações não necessariamente significam uma melhoria da qualidade da educação oferecida para os filhos e filhas das pessoas que são atendidas pela rede municipal de Campinas. Portanto, de maneira sintética, nesse minuto que me resta, eu quero dizer que procurei levar para a mesa e para o debate como historicamente essas organizações foram se apropriando de dinheiro público, se apropriando de brechas para poderem entrar nas redes públicas de educação pelo país afora e como isso foi amarrando, na verdade, a canalização de recursos públicos para organizações privadas. Então, a presença da gestão privada nas redes públicas de educação e de saúde. E fico aqui, então, nesses 30 segundos, com um alerta para a população de Campinas. Essas organizações, sejam com cara própria, sejam através de gestores que têm sido formados pelas organizações privadas, estão entrando na rede pública de educação da cidade de Campinas e a única forma de barrar isso é a mobilização social, é a presença da comunidade refutando esse processo, que para a administração de Campinas já é um processo dado pela opção política feita pela atual administração. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Vereador Luiz Lauro tem até cinco minutos nos termos regimentais desta casa. Muito obrigado, nobre vereador Tiago Ferrari, neste momento presidente dessa sessão, meu primeiro presidente de Câmara aqui. Obrigado aos vereadores presentes, boa tarde, boa tarde ao público presente. Vereadora Neuza do São João, nossa única parlamentar mulher aqui dessa casa, uma grande vereadora. Vereador Cid Ferreira, o decano dessa casa. Cinco mandatos, hein, vereador? Senhores, eu venho a essa tribuna hoje para dizer de uma visita ilustre que recebi hoje em meu gabinete, aqui nesta casa. Fui procurado através do coordenador pedagógico do Colégio Objetivo de Barão Geraldo, o senhor Luiz Antônio Tófolo Júnior, que solicitou que nós pudéssemos abrir o gabinete e receber alunos do sexto ano 2, para que eles pudessem fazer uma entrevista com esse parlamentar. Eles vieram me entrevistar, uma dupla entrevista. Uma entrevista com o vereador Luiz Lauro Filho e uma entrevista com o deputado federal eleito Luiz Lauro Filho. São os alunos do sexto ano do Colégio Objetivo da Unidade Barão Geraldo. Também esteve acompanhando o professor Carlos Henrique Ribeiro Morelli, a quem também agradeço a deferência, agradeço a presença nesta casa. E eu trouxe os alunos aqui no plenário, vereadora. Levei os alunos aqui no plenarinho ao lado, expliquei para eles, são alunos de 11 anos de idade, como funciona a casa, falei do regimento interno da casa, solicitei ao Campus Filho autorização, levei os alunos lá no gabinete do presidente, expliquei para eles a mesa diretora. Nós passamos um tempo aqui na Câmara, não é a primeira vez que eu recebo alunos aqui, tanto sempre recebi ou do ensino fundamental, do ensino médio. E eu gostaria de agradecer nominalmente cada um dos alunos que estiveram aqui presentes, fizeram uma festa aqui na Câmara. Trouxeram ali cerca de 10 a 12 perguntas muito pertinentes, e o professor fez questão de mencionar que as perguntas foram elaboradas por eles, a iniciativa foi deles, trouxeram câmera, trouxeram tripé de câmera, trouxeram máquina fotográfica, escolheram dois entre eles ali para ser os jornalistas. Então eu quero agradecer aqui ao aluno Augusto Monteiro, ao aluno Breno Pereira, à aluna Laura Ferreira, eu sou Luiz Lauro Ferreira, filho, ela me achará duas vezes, nome sobre nome, Laura Ferreira, à aluna Laura Neves, ao aluno Leonardo Turato, à aluna Luísa Miranda, à aluna Maria Ligabô, ao aluno Matheus Gonçalves, ao Nayê Marques, ao Rafael Lopes de Luca, que é filho do meu grande amigo José Ricardo Escrivão de Luca, que foi meu chefe de gabinete já nesta casa, já ocupou o cargo de diretor da CETEC, e se afastou, foi exonerado o cargo, e foi o coordenador da minha campanha, e agradeço aqui de público e de púlpito, o Ricardo, mencionando o nome do filho dele, o Rafael Lopes de Luca, e a Sofia Godói Dávila. Mas eu vim nesta tribuna, primeiro porque eu disse a eles, que viria aqui agradecer, e mencionar, e dizer o nome de cada um deles, bem como do coordenador e do professor, mas também, para dizer aos senhores vereadores dessa cidade, e nós vereadores de Campinas, que eu senti nessa visita a importância de que seja inserido no currículo escolar uma matéria, ou um estudo, ou um curso, algo que trate da política. Vocês que são homens públicos, mulher pública, vereadores da cidade, devem sentir nas ruas, às vezes pessoas, vereador Cid Ferreira, muito bem instruídas, mas que pouco conhecem do processo político, nós que acabamos de passar por uma grande eleição, para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Então, eu venho aqui dizer aos senhores que estarei aqui com vocês até o dia 30 de janeiro, e depois, a partir do dia 1º de fevereiro, como deputado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que levarei essa bandeira, levarei essa demanda importante, para que seja incluído na educação, talvez um estudo seja realizado, para ver qual é a faixa etária mais importante, para que a criança tenha consciência política. A gente recebe, às vezes, pessoas no plenário, não é, vereador? Vereadores, pessoas, às vezes, que não conhecem o processo político, então, levarei para Brasília, como deputado federal, essa bandeira de incluir no ensino a questão do ensino político. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Lauro. Apertei a campainha, faltando dois segundos, vereador Luiz Lauro, para a Vossa Excelência terminar com tranquilidade, seu raciocínio, que, aliás, é de suma importância a gente fazer esse debate dentro da sociedade, fazer com que as pessoas entendam, conheçam política, para que elas possam fazer um juízo de valor. Então, parabéns aí, vereador Luiz Lauro, por atender esses alunos do Colégio Objetivo, lá de Barão Geraldo. Próximo vereador inscrito. Vereador do PSDB, vice-líder do governo, vereador Marcos Bernardelli. Marcos Bernardelli, só oriento que Vossa Excelência não bata muito em respeito a Bilhau Soares, na tribuna Bilhau Soares, que Vossa Excelência foi muito agressiva. Última. Posso sorrir ou não? Seu presidente, senhores e senhora vereadora Neuza do São João, público presente, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, boa tarde, boa noite. Seu presidente, eu acho que o momento também sendo de reflexão, eu fico preocupado, porque aqueles jovens do PT que aqui tiveram, estiveram na segunda-feira, hoje, talvez, acabou aquele fogo momentâneo e não compareceram. Mas como é um momento de comunicados por parte dos nobres vereadores, eu, como disse na sessão passada, a eleição, vereador Cid Ferreira, da presidente Dilma, não elimina crimes, não exclui responsabilidades, não é excludente de culpabilidade, ou seja, as investigações que eles estão sujeitos, ou seja, a cúpula do PT irão continuar e nós estaremos aqui para comunicar. E eu gostaria que aqueles simpáticos jovens que vieram aqui fantasiados, hoje já não estão mais, pelo menos ouvissem o que nós tínhamos para dizer, porque na data de hoje já veio uma revelação, seu presidente, que já é estarrecedora, não tem fundo e não tem fim o que se fizeram e o que se fez com a Petrobras. Um alto executivo na tarde de ontem compareceu ao Ministério Público Federal e da Polícia Federal e propôs a delação premiada. É o seu Júlio Camargo, executivo da Toyalstal, empresa que tem contratos de cerca de 4 bilhões com a estatal Petrobras. Olhe bem, seu presidente, ele é o primeiro dos executivos das grandes empresas a assinar um acordo de delação e deve revelar detalhes sobre como funcionava o esquema de corrupção. E, especificamente, no caso do seu Júlio, ele retrata as transações, entre aspas, com o senhor Renato Duque, homem do PT, levado pelo Zé Dirceu, que não acabou nem de sair da cadeia, já começou a estar envolvido. Deve voltar, deve voltar, deve voltar, deve voltar, papapuda, porque o senhor Renato Duque era o homem do Zé Dirceu que tratou de algumas transações com o senhor Júlio Camargo. Essa empresa da qual ele era responsável tem vários contratos chegando a 4 bilhões de reais. Mas o que é mais interessante, vereador Cid Ferreira, a diretoria do senhor Renato Duque foi responsável pela elaboração do projeto e pelas licitações de uma das maiores obras da Petrobras, o Compergê, Compergê, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. De forma similar ao que aconteceu lá em Abreu Lima, no Pernambuco, o complexo teve um custo multiplicado por 5, vereador Tiago Ferrari, que começou a ser construído em 2008. Para se ter uma ideia, vereadora Neuza do Sanzão, o valor da obra estimado, estava estimado em 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Portanto, 21 bilhões de reais quando o complexo começou a ser erguido. Mas já consumiu, vereador Tiago Ferrari, 47 bilhões e 7 milhões de dólares. Ou seja, 118 milhões de reais. Vereador, bilhões, desculpa, vereador André Ivão Zubem, não tem mais fim, não tem fundo. Onde que nós vamos parar? Já há indícios também de malversação na Itaipu. E quando as notícias forem veiculadas, para cá traremos. Então, não seria de suma importância que aqueles jovens hoje aqui estivessem, pelo menos, vereador Tiago, sairiam daqui, não sei se lê em jornal, com alguns comunicados que a gente faz. então eu quero mais uma vez alertar e relembrar que eleição não absolve, não exclui, não é excludente, não tira a responsabilidade de vagabundo, de sem vergonha, de malfeitor e de malversação, aqueles que malversam o dinheiro público. Eu tenho certeza que há pouco tempo, bem pouco tempo, algumas revelações irão surgir. E a partir do momento que o depoimento do senhor Yussef for homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que trazer aqui requerimentos de ação partidária, porque esses senhores do PT são pessoas sérias, aqueles que estão lá não são. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, vereador Marcos Bernardelli. Próximo vereador inscrito. Pela orte, senhor presidente. Vereador professor Alberto. Professor Alberto se encontra no plenário. Pela orte, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sidão dos Santos. Como líder do PROS, gostaria de solicitar o tempo de liderança, senhor presidente. Vereador Sidão dos Santos, como eu anunciei o vereador professor Alberto, caso ele ceda, sem problema. Vereador Sidão dos Santos, vereador Tiago Ferrari. Dez minutos. Pela ordem. Questão de ordem, vereador Pedro Tourinho. Só queria dar boa noite e dizer que muito me alegra ver o senhor sentado nessa cadeira, exercendo muito bem o papel de presidente da nossa casa. Muito obrigado, vereador Pedro Tourinho. senhor presidente, senhor presidente Tiago Ferrari, sentado aí na mesa, presidindo a sessão, senhores vereadores, aqui os procuradores, telespectadores da TV Câmara, imprensa. eu gostaria, nessa noite, nesta conceituada Casa de Leis Paulista, fazer alguns esclarecimentos e também fazer algumas cobranças. Muitos de vocês sabem da luta que nós temos feito ao longo desses seis, sete anos pelo pronto-socorro aqui da Zona Sul, que é o pronto-socorro ali do Jardim Carlos Lourenço, Santa Eudóxia, Vila Rosimbo Maia. Esse pronto-socorro está instalado ali no Santa Eudóxia. E a luta que nós tivemos na época do então prefeito Hélio de Oliveira Santos, lembro, na sua campanha do seu primeiro para o segundo mandato, nas andanças lá na região, aonde, junto com o então prefeito, o doutor Hélio, nós fizemos um pedido para que fosse feito um pronto-socorro na região, que iria atender não só aquela região mais próxima, mas a macro-região ali, que seria em torno de 150 mil pessoas, moradores daquela região, de cidadãos campineiros que quando tem um problema de saúde, uma urgência, uma emergência, muitos deles acabam indo para a Santa Casa de Valinhos e a Santa Casa de Valinhos não tem condição nem suporte para atender tanta gente, né? O pronto-socorro da Santa Casa de Valinhos é para atender os moradores de Valinhos, né? Ali, talvez o pessoal ali mais próximo, né? E o doutor Hélio, na época, ele nos atendeu, atendeu o pleito desse vereador, o pleito dos cidadãos que moram na região, né? Tanto que o pessoal queria levar aquele pronto-socorro para a região do Cambuí e com força, no caso, desse vereador e dos munícipes e o prefeito nos ouviu, né? Até levamos ele lá, mostramos, mas aqui é o local, prefeito, aqui é o terreno, está aqui, é um terreno aqui da municipalidade, não vai ter problema nenhum, bem localizado, né? Aí houve uma articulação, veio 8 milhões de reais quase do governo federal, do Ministério da Saúde, uma contrapartida do município, né? Para construir o pronto-socorro e o pronto-socorro começou as obras. Uma alegria muito grande de todos, de todas na região, só que o que aconteceu? Veio a crise política e com a crise política, que todos vocês sabem, o pronto-socorro ficou paralisado, as obras, né? aí tivemos problemas, problemas no caso de atraso de pagamento, né? Houve, o tribunal de conta, no caso, rejeitou uma conta que foi apresentada pela construtora depois, né? E agora está aí num processo licitatório para acabar 25% que falta do pronto-socorro. Falta apenas 25% para concluir as obras do pronto-socorro. Só para vocês terem uma ideia, cidadãos, vereadores, os equipamentos já estão todos comprados, raio-x, todo o equipamento do pronto-socorro, todo o equipamento moderno que já está vencendo até a garantia do equipamento, né? É um valor vultuoso que foi comprado, né? E está lá parado. Na eleição agora do prefeito Jonas, nós fazemos uma caminhada quando andamos lá no Carlos Lourenço, a grande cobrança que foram feitas para o então candidato Jonas era a conclusão do pronto-socorro. E também desse vereador que já estava eleito, já eu estava eleito e nós estávamos ali trabalhando bastante para eleger o prefeito Jonas. E o prefeito fez o compromisso com a gente, eu depois disso fiz algumas reuniões com o prefeito Jonas, o prefeito Jonas está empenhado, eu sei que ele está empenhado, fiz reuniões no caso com o Silvio Bernardin, fiz reuniões com o secretário de saúde, o Cármino, né? Mas eu estou vendo que as coisas estão lentas demais, né? Eu estou vindo aqui nessa tribuna porque inclusive quero pedir pedir ao líder de governo, nosso líder de governo, o nobre vereador Rafa Zimbaldi, que nós convidássemos o secretário de saúde para que ele viesse aqui a esse legislativo prestar esclarecimentos como é que anda o processo dessa nova licitação para que possamos dar uma satisfação àqueles milhares de cidadãos que estão lá precisando que aquele pronto-socorro funcione, né? E aonde vai atender aqueles milhares de cidadãos que estão abarrotando o Mário Gatti, que estão indo para o Ouro Verde, que estão utilizando outros prontos-socorros na cidade de Campinas. E se fazer lá vai resolver o problema, né? Então, eu gostaria o nosso líder que o senhor convidasse o secretário para dar uma satisfação a nós vereadores e aos cidadãos campineiros daquela grande região que almejam ver aquele pronto-socorro funcionando. Então era isso, novos vereadores, eu dou uma parte para a vossa excelência, vossa excelência é uma parte... Quero parabenizar a vossa excelência por trazer esse assunto aqui à tribuna, porque eu já estive algumas vezes lá naquela obra, eu acho, não dá para chamar de obra, aquele esqueleto que está lá parado, que é esse pronto-socorro, e para mim essa é uma das obras vivas, das provas vivas da inépcia dessa administração, da falta de compromisso dessa administração com o SUS e da incapacidade que essa administração tem de resolver e tocar problemas aparentemente simples. O prejuízo para a saúde da população, da não inauguração, da não instalação desse serviço, ele não tem como ser medido. Me preocupa muito que a prefeitura, por acaso, cometa aquele velho expediente das velhas prefeituras de passar três anos enrolando uma obra que poderia ter sido concluída no primeiro ano, sacrificando a população de forma sensível para chegar em último ano de mandato e fazer inauguração e parecer que merece alguma coisa, se não uma grande vaia. Então, quero parabenizar a vossa excelência por ter trazido esse assunto à tona. Muito obrigado. Então, era isso, nobres vereadores, eu, nesses meus três mandatos consecutivos, com muita alegria nesse legislativo, talvez aquela é a minha maior briga, a minha maior luta na saúde de Campinas. eu quero concluir meu terceiro mandato, vendo aquele grande instrumento público que vai fazer a diferença na saúde daquela grande região funcionando. Então, era isso, muito obrigado, senhor presidente e nobres vereadores. Obrigado, vereador Sidão dos Santos, próximo vereador inscrito, vereador professor Alberto. Questão de ordem, vereador. Gostaria de requerer tempo de bancada do Partido Verde? Vereador Rocine, como vereador, professor Alberto já estava inscrito, mas ele acabou de abrir mão para que vossa excelência possa manifestar. Vossa excelência tem até dez minutos. Agradeço, professor Alberto. Eu solicito também que a plateia tem todo o direito de se manifestar, de aplaudir, de vaiar, mas que, quando um vereador estiver falando, não fique criando um diálogo, porque, assim como quando nós estamos presidindo aqui a gente não permite o diálogo, a gente peça a compreensão da plateia. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Rocine, do senhor excelência, tem até dez minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas. Primeiro, agradecer a gentileza, presidente, do vereador, professor Alberto e dessa presidência que permitiu que eu fizesse o uso desse tempo de liderança. Mas o que me traz aqui, primeiro foi uma matéria que eu li hoje no Correio Popular que me chamou a atenção e que, na minha opinião, merece uma reflexão mais detalhada, atenta por parte dessa casa e da cidade. é, a matéria trata, fala que 10% da população da região metropolitana é beneficiária do Bolsa Família e que, nas cidades de Campinas, nós temos 29.580 famílias cadastradas no Bolsa Família, representando-se pela matéria que, em média, cada família é constituída por quatro pessoas, são cerca de 120 mil pessoas no nosso município vivendo na pobreza ou na pobreza extrema. 10% da população de Campinas hoje vive nessa situação. Esse é um fato, na minha opinião, muito preocupante porque nós não estamos em qualquer cidade, em qualquer região, em qualquer Estado. A gente admitir que ainda exista cerca de 10% da população de Campinas, vereador Cid Ferreira, vivendo na pobreza ou na pobreza extrema, é algo profundamente preocupante. Eu estou formalizando um requerimento, certamente essas famílias estão todas cadastradas e referenciadas nos centros, nos CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social. Eu sei que no passado já foi feito um mapeamento da situação, das regiões de vulnerabilidade da cidade, mas eu considero fundamental que a gente possa aprofundar ainda mais esse olhar e fazer um diagnóstico mais detalhado, primeiro, do perfil dessas famílias, o número de pessoas por família e a situação mesmo estrutural dessas famílias. Segundo, como é que elas estão distribuídas na cidade, quais as regiões, até para que a gente possa verificar as condições de vida habitacionais dessa família. E quais os programas de assistência, de promoção, hoje, que estão sendo disponibilizados para essa família, além, obviamente, do recurso do Bolsa Família. Pelo dado levantado, essas 29.580 famílias, até o mês de agosto, receberam cerca de 29 milhões de reais, o que significa cerca de mil reais de janeiro a agosto por família, que dá pouco mais de 120 reais por família. Do ponto de vista da contribuição, é um valor muito pequeno, certamente, só isso não garante à sobrevivência em condições dignas dessa família. Como nós estamos prestes, inclusive, a repensar o plano diretor da cidade, que em 2016 ele tem que ser aprovado, quer dizer, iniciar esse processo, eu acho que num trabalho de fazer um diagnóstico da realidade de todas as famílias, particularmente dessas famílias que vivem nessa situação, é algo prioritário. certamente o conhecimento desses dados, as informações, quantos são, onde estão, qual estrutura funcional de cada família, as regiões que estão localizadas, elas devem ser orientadoras das políticas públicas, da área da assistência, da educação, da saúde, da habitação, da segurança, de esporte e lazer, de cultura. Então, não dá para a gente pensar nesse conjunto de políticas que visam garantir a melhor qualidade de vida da população de Campinas, sem você ter um viés de um olhar e uma atenção especial para essas famílias. Eu, particularmente, fiquei espantado com esse número, eu não imaginava que Campinas pudesse ter 10% da sua população vivendo na pobreza ou na pobreza extrema. eu acho que conhecer essa realidade é importante, creio, acredito eu que a secretaria, que a prefeitura, a secretaria de assistência talvez tenha esses dados, mas eu estou formulando um requerimento para conhecer com mais profundidade essa realidade. Repito que eu fiquei assim, chocado, preocupado com essa informação e merece, obviamente, trazer esse assunto para debater e discutir como é que a gente pode enfrentar e tentar superar isso, criando as condições para que essas famílias saiam dessa situação de miserabilidade. Algo que possa ser políticas mesmo positivas, afirmativas, inclusivas e de promoção da cidadania dessas famílias. Uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador Paulo Bucano. Vereador Rocinho, só para poder contribuir com vossa excelência na reflexão. Há uma matéria ainda de 2013 que dá conta do seguinte, que o Ministério de Desenvolvimento Social estima que na região metropolitana de Campinas haja 14.341 famílias, uma estimativa, que ainda não foram encontradas, que vivem abaixo da linha da pobreza, portanto, pelos cálculos, quase 50 mil pessoas totalmente excluídas, se quer o programa Bolsa Família as atinge. Então, avalio que na linha daquilo que vossa excelência está propondo, a necessidade de pensar a busca, inclusive, dessas famílias é um elemento importante, seja para a cidade de Campinas, seja para a região metropolitana. Perfeito. Aliás, tem o depoimento de uma das beneficiárias que diz que ela não sabe ler e escrever, por isso ela tem dificuldade de arrumar emprego e como ela tem que cuidar de quatro filhos, ela não tem como inclusive pagar, nem todos têm condição de creche e tal. Então, assim, até o nosso programa de alfabetização de jovens e adultos da FUMEC, como é que ele está distribuído de forma a permitir que essa pessoa possa ser alfabetizada, que os cursos de capacitação, profissionalização possam alcançar essas famílias e dar a eles a condição de, por si só, saírem dessa situação. Então, esse é um assunto que eu gostaria de trazer, mas um outro que também me chamou atenção e causou preocupação, numa outra linha, que é a perspectiva do fechamento do Cine Topazio no Shopping Prado. Ainda é o único e talvez o último dos redutos de espaço onde você possa assistir filmes de qualidade que fogem daquela linha da preocupação comercial, os modelos hollywoodianos de cinema, filmes de qualidade, filmes artísticos que provocam a reflexão, que fazem a gente pensar, documentários, e há aqui a preocupação porque parece que a empresa que renovou o contrato lá, ela está pensando em talvez utilizar aquele espaço de outra maneira, já que algumas das salas também não têm tido a manutenção adequada e já começa na internet e nas redes sociais um movimento no sentido de tentar se evitar que a gente acabe com esse local que é um espaço importante, eu tenho ido assistir alguns filmes com a minha esposa lá, são aqueles que não estão no circuito comercial e a gente tem que fazer todo o esforço para tentar preservar e isso pode ser inclusive um fator de atração turística porque hoje se alguém quiser assistir filme dessa natureza, tem que ir para São Paulo e não é só Campinas, toda a região, eu acho que se a gente conseguir e nesse sentido eu vou procurar a Secretaria de Cultura tentar fazer uma reunião para ver que medidas é óbvio que lá é um shopping privado, lá é uma rede particular, mas como o município num esforço coletivo pode fazer para evitar que o Cine e o Topazio se feche e que a gente perca mais esse espaço de consumo da boa cultura do filme que vale a pena pelo menos para aqueles que gostam desse tipo de arte. Então, era isso, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Vereador Luiz Rossini, finalmente, V. Exª, Vereador, Professor Alberto, V. Exª, tem seus cinco minutos regimentais na tribuna Bilel Soares. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite a todos, com o horário de verão, a gente nem pode falar mais boa noite, não é, Sr. Presidente? Boa tarde. Boa tarde, não é? Está claro, hein? Sr. Presidente, Srs. Vereadores, hoje, dia 29 de outubro, é comemorado no país o Dia Nacional do Livro. E essa casa tem alguns projetos de incentivo à leitura, de incentivo também como temas transversais, para que, inclusive, alguns jornais têm incentivado esse trabalho para melhorar o nível educacional das nossas crianças. e hoje, especificamente, dia 29, o país comemora, está no calendário do país, o Dia Nacional do Livro. Essa data, 29 de outubro, ela foi escolhida porque, no dia 29 de outubro de 1810, a Biblioteca Nacional do Livro foi inaugurada no país. E é por isso que, então, ficou dia 29 como Dia Nacional do Livro. e algumas iniciativas e algumas redes, algumas editoras, têm sido bastante interessantes as experiências na cidade de Campinas. O shopping aqui, Campinas, na entrada aqui de Campinas, por exemplo, fez algumas experiências com feiras literárias, trazendo várias editoras e dando descontos interessantes de vários títulos de livro e foi um sucesso. Houve uma procura enorme porque, ainda, o livro no Brasil é muito caro, o livro. É lamentável, mas, é caro o livro no país. Então, nem muitas pessoas gostariam de adquirir um bom livro para ler, tem dificuldade. E, por outro lado, nós não temos ainda uma cultura de participarmos de locação do livro nas bibliotecas. Nós não temos essa cultura. Normalmente, quem faz isso é só o aluno que está estudando na escola. Aí, ali está a biblioteca, ele vai na escola, mas não faz parte ainda da nossa cultura. E, hoje, o jornalista Gilberto Dimenstein, ele fala sobre a possibilidade de deixar um livro no táxi. então, cada pessoa incentivando as pessoas que usam o táxi a utilizar desse livro, desse material. Essa é uma ideia que está sendo gestada, está sendo construída. Existe, por exemplo, em Barão Geraldo, vereador Tiago, em pontos de ônibus, alguns livros para as pessoas que estão esperando ônibus estarem lendo uma boa literatura, um livro, ou mesmo os jornais. Então, são atividades criativas para despertar no cidadão a leitura, através dessas iniciativas. E, também, há pelo menos um ano atrás, uma série de editoras colocaram à disposição do cidadão de Campinas, aqui no centro, feiras de livro, com preços também acessíveis à população. Eu trouxe para essa casa, essa casa votou a semana do livro, com essa objetividade, para se fomentar feiras do livro. Claro, que nós não temos um ambiente, como tem a Bienal do livro em São Paulo, aquele espaço para fazer uma feira daquela dimensão. Mas, a cidade ganha muito, uma cidade que tem bastantes universidades, como é o nosso caso. muita gente culta, que gosta de estudar, que gosta de ler, eu acho que as editoras precisariam repensar e trazer para a cidade de Campinas feiras do livro e colocar esses novos títulos à disposição da população de Campinas. Eu sugeri para o presidente aqui da casa que tivesse na entrada aqui da nossa Câmara uma estante com alguns exemplares incentivando a população sobre a história de Campinas, sobre as próprias atividades políticas da cidade. Eu acho que é uma ideia interessante. Talvez a escola do Legislativo já venha pensando nisso também, para que nós fomentássemos, desenvolvêssemos ações para que as pessoas pudessem ler mais. Quem lê mais acaba desenvolvendo uma linguagem mais refinada, melhor, passa a ter um senso crítico melhor. E eu acho que nós temos que incentivar a nossa população a ler e dar condições para que ela faça isso. Então, hoje, dia 29 de outubro, dia do livro, eu não poderia deixar de ocupar essa tribuna para falar uma data que eu entendo que seja muito relevante para toda a população. Muito obrigado, senhor presidente. Muito importante, vereador professor Alberto. Vossa Excelência fez referência também. Tem uma padaria na José Bonifácio que também oferece a troca dos livros. Tem um juiz aposentado, o juiz poeta, Francisco Fernandes de Araújo, que ele, todo ano, ele troca um livro por um sorriso ali no centro de Campinas. Então, é importante. O livro desenvolve o raciocínio e o pensamento abstrato que é fundamental para a criatividade e o desenvolvimento das pessoas. Parabéns pela sua oportunidade. Eu quero parabenizar, vereador Tiago, todas essas pessoas que têm contribuído para que os livros possam chegar na mão dos leitores. Então, parabéns para você que tem contribuído com essa divulgação. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de requerer tempo de liderança do pessoal. Vossa Excelência, tem até 10 minutos, só que eu solicito que a Vossa Excelência aguarde até o vereador Cid Ferreira, o vereador mais experiente desta casa, que assuma a condução da presidência nos termos regimentais que determina que o vereador mais experiente assuma a presidência em caso de vacância do presidente, do vice e do segundo vice. O vereador Paulo Bufo está com a palavra por 10 minutos. Fala, garoto. Sr. Presidente, volto a essa tribuna. Embora tenha sido provocado a falar do Alckmin, mas não é que falte assunto. Mas eu gostaria de tratar aqui do tema trazido pelo novo vereador Rocínio, novo vereador professor Alberto, porque tem a ver com o Cine Topazio. O Cine Topazio, além de ter uma sala de cinema alternativo, também tem uma pequena biblioteca ali na porta onde as pessoas podem também ter acesso a esse livro, pode trocar livros, pode oferecer livros ali nesse espaço. E eu gostaria de voltar a tocar nisso porque, de certa forma, o seguinte, nós temos uma situação que o conjunto dessas, dos shopping centers aí da cidade, não só aqui em Campinas, mas eles têm aquela prioridade econômica. Aí, nessa situação do Topazio, por exemplo, estão dizendo que aquela área pode ser utilizada como uma praça de alimentação. E, invariavelmente, a situação que nós temos é que eles se instalam, começam a funcionar, depois vão ampliando e vão, acabam girando vários dos seus equipamentos para essas estruturas que dão mais lucro. Então, eu gostaria de compartilhar com V. Exª, vereador Rossini, dessa preocupação porque há de se ter uma retribuição social por parte desses grandes conglomerados respondendo com espaços como esse, respondendo com outras iniciativas, porque, de certa forma, há um impacto também que eles trazem para todo o conjunto da região, que não dá para ser olhado só pelo lado do comércio que eles oferecem. E lembrar que nós já tivemos na década de 80, de 90, ainda do século passado, as salas de cinema do centro da cidade de Campinas que foram definhando o último Cine Paradiso, por exemplo, que resistiu ali, ele também acabou perdendo a sua capacidade, enfim, de continuar tocando e lamentavelmente fechou. A cidade, uma cidade como Campinas, referência que tem referência cultural, que tem referência internacional, enfim, precisa de salas de cinema desse tipo. Lembrar que no caso de São Paulo, no caso do cinema Belas Artes, ele só não foi demolido por conta da preservação da estrutura, do prédio. Mas há de se ter outros instrumentos que valorizem esses espaços, inclusive, o nosso mandato já teve oportunidade de, numa parceria com o Simpro, o Sindicato dos Professores, promover um filme que discutiu a questão dos agrotóxicos lá nessa sala de cinema e nós avaliamos que é positivo isso, para que as pessoas possam ter acesso. Então, quero compartilhar isso, vamos ajudar de repente divulgando o abaixo-assinado que está em curso, a petição, dialogando com aquela comunidade que é a nossa comunidade também, porque moro na região e tentando sensibilizar os responsáveis para que o Cine Topazio possa continuar existindo, a sala do Cine Topazio. Bom, por outro lado, eu quero trazer aqui nesse tempo de liderança um início de debate aqui sobre Orçamento Municipal, Programa 2015. Na próxima segunda-feira, dia 3, às 14h30, nós estaremos debatendo aqui o orçamento, então a administração deve mandar aqui os responsáveis pelo conjunto do orçamento e nós vamos então apreciá-lo. Então, ao começar a fazer um estudo detalhado, é natural que nós peguemos aquelas áreas mais sensíveis da cidade e possamos observá-las com um olhar mais cirúrgico. Nesse caso, eu iniciei o meu estudo pela Secretaria de Educação. Vejam só, esse ano nós temos um parâmetro de avaliação do orçamento diferenciado do ano passado, porque o orçamento de 2013 foi executado pela atual administração, mas foi elaborado pela administração passada, ou melhor, é, o de 2013, o de 2014, o ano em curso e no ano que vem é o próprio governo com total autonomia que elaborou. nós temos trazido aqui um debate que é preocupante em relação à entrada de instituições privadas na área da educação pública da cidade de Campinas. Até então, pode parecer uma análise ideológica quando nós não olhamos, quando nós não conseguimos ver os gestos concretos. eu quero trazer aqui um gesto concreto da atual administração. Orçamento geral da cidade vai crescer, a receita, a estimativa de crescimento é de cerca de 10,3%. Orçamento da educação vai crescer 9,5%. Então, está ali equiparado. No entanto, esse mesmo orçamento na área se nós pegarmos pela natureza do gasto previsto, a área de pessoal e encargos sociais cresce 5,4%, portanto, 4% a menos do que o crescimento do orçamento. No entanto, as outras despesas correntes onde é embutido todo o gasto, por exemplo, com pagamento de pessoa física e pessoa jurídica terceiros, vai crescer 23,69%. E eu quero detalhar aqui esse gasto. Material de consumo cresce 33,52%, mas nós podemos dizer, vamos estruturar melhor, comprar uniformes, então nós precisamos de recursos. Material, bem o serviço de distribuição gratuita, por exemplo, volto a dizer, os uniformes, as apostilas, por exemplo, pode crescer 60%, outros serviços de pessoa física, estima-se crescer 117%, e outros serviços pessoa jurídica crescer 19%, e há um outro auxílio financeiro de pessoas físicas, para pessoas físicas, que não tinha em 2014, que entra agora, com uma dotação de 2 milhões, o que me parece, numa leitura do orçamento, é que esse recurso aponta para cumprir uma das cláusulas previstas no convênio com a Comunitas, no convênio com a Falcone. Ou seja, não tem como nós avaliarmos uma política pública sem olhar para o financiamento dessa política pública. E eu estou olhando aqui a tendência de financiamento. Os dados são incontestáveis. Estou trazendo isso nessa tribuna para poder convidar a população para participar da audiência pública, que ocorrerá na próxima segunda-feira, 14h30, mas para dizer também que é preciso que a administração venha para cá e explique essa tendência. Eu não olhei para outras áreas ainda, eu estou olhando para a área da política pública de educação e o seu financiamento. Agora já me preocupei, porque os investimentos para dentro me parece que serão muito menores do que a disposição de se investir para fora e não estruturar a administração pública direta. Conjugando isso com a minha fala no tempo de vereador, onde eu falei que os caminhos da privatização da política pública de educação não são os melhores para garantir a melhoria da qualidade da oferta da educação pública, eu trago aqui e compõe um cenário preocupante que nós vamos precisar refletir nesse momento de análise do orçamento público da cidade de Campinas para 2015. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguns vereador inscrito. Próximo. Carlinhos não gosta de falar o sobrenome. Carlinhos só, está bom. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, público presente, pessoal da TV Câmara. Cid, por você não gostar de falar o Carlinhos camelô, mas eu gostaria que poderia falar. Eu tenho orgulho. A próxima vez eu vou falar com orgulho. Não, não denigre nada. Eu estou dizendo porque você é tão jovem para ser Carlinhos mesmo. Está certo. Obrigado, presidente. Mas eu venho aqui nessa tribuna hoje para dizer que hoje nós saímos sete horas da manhã, senhor presidente, com a comissão de transporte aqui, que o presidente é o Tico Costa, eu, professor Alberto, Jorge Schneider, o Sidão teve um outro compromisso, o Tico Costa, onde fomos no Sirius olhar lá onde tivemos várias reclamações na Sul, quando fizemos lá, tivemos várias reclamações nos nossos gabinetes, o professor Alberto teve várias reclamações, eu também tive, o Tico. Vamos lá fiscalizar lá o Sirius. então, nessa ida nossa para lá, descobrimos várias questões, não só questões dos horários dos ônibus, porque os horários de 20 em 20 minutos tem-se ônibus lá no Sirius. O problema dos Sirius lá são que ele sai do Sirius, passa pelo Cosmo, chegou lá em cima, já está lotado. E aí ele não para mais em ponto ou mais nenhum. E quando ele está voltando do centro também, ele sai do terminal lotado. As pessoas que estão na John Boy, num lope ali para pegar o ônibus, acaba o ônibus passando direto e não pega as pessoas que tem que pegar. Então, a dedução dali que a comissão provavelmente vai pedir que aumente ou coloque o ônibus articulado naquela região para aquelas pessoas, porque senão as pessoas não conseguem. Não consegue andar ali, porque a gente viu várias mães com crianças ali que pegam ali no Sirius para chegar até ali em cima no Cosmo para deixar suas filhas ali na creche ali próximo ali, pega um ônibus lotadíssimo. E às vezes não consegue nem voltar porque vai andando, que nem a gente teve testemunho, a pessoa fala eu volto andando porque se eu for esperar o ônibus passar um não para, passa o outro não para, eu vou caminhando. Então, eu acho que é isso. Mas venho com outro assunto nessa tribuna aqui, onde também de uma comissão de estudo montada para a questão da Grissério, onde fizemos uma reunião aqui, hoje eu fui chamado pelos comerciantes lá, permissionários, onde as pessoas lá, foi montada a comissão pelo presidente aqui, o Marcos Bernadeli, Vinícius Gratz, também que compõe, eu acho que o André Von Zuber, professor Alberto e eu como convidado. Então, o pessoal me chamaram lá, eles estão preocupados, o vereador Bernadeli, porque até agora eles não sabem o que vai acontecer com eles. Até agora eles não têm definição. foi apresentado um projeto aqui nessa casa, chamado pelo vereador Marcos Bernadeli, onde vieram todos aqui apresentar um projeto, mas esse projeto não explica a dimensão do que vai ser, quantos vão ficar, o tamanho que vai ser, como que vai ficar, quando vai começar. Então, eu fui cobrado lá hoje, vereador, estou aqui também vendo se a gente consegue dar essa explicação para aquele pessoal que está ali, como que vai ser os quiosques deles, se eles vão ficar nos mesmos locais, só do outro lado da rua, como que... Não, não sabemos. Então, está aqui uma cobrança deles aqui para fazer. E, por último, falar que o ano passado colocamos aqui uma lei nessa casa aqui, a semana do hip hop. Essa lei é minha e do vereador Rafa Zimbaldi, onde aprovamos aqui a lei 14.770.2014, onde essa semana tem a semana do hip hop. E nessa semana do hip hop vamos ter várias atividades. Então, quem quiser acompanhar essa atividade pelo site, está aqui vários folders aqui, começando aqui atividade de dança de rua, aulas de alerta de batalha, festa de abertura oficial, na semana do hip hop, batalha de discotecagem, racha de big boys e grafiteiros, torneio de basquete de rua, apresentação de grupo de rap. Então, vai ter vários, inúmeros eventos nessa semana do hip hop, que nunca teve nessa cidade. É cultura que nunca teve. E agora, essa semana, agora que começa, vai ter vários, quem quiser aí, as pessoas que estão aí nos assistindo, pegar aí os informes dessa semana, está à disposição. Eu acho que é isso. Obrigado, presidente. Próximo vereador escrito. O vereador Pedro Torino, do PT. doutor Pedro Torino. O senhor está com cinco minutos à sua disposição. Ô, José! Senhoras e senhores, colegas vereadores, muito boa noite, boa noite público que nos assiste na TV Câmara. Hoje a gente tem uma festa do Hospital Mário Gatti, que está aí celebrando, se não me engano, são 40 anos, não é isso? 45 anos, 45 anos de funcionamento, fundação. Esse hospital, que é, sem dúvida nenhuma, um dos corações do sistema de saúde de Campinas, um hospital que presta um serviço, 40 mesmo, né? 40. Que presta um serviço de vital importância para a nossa rede de saúde, e que a gente sabe que é uma referência nacional, sob vários aspectos, já foi mais, uma referência nacional em vários aspectos, no que diz respeito a como deve ser um hospital público. Eu acho que é interessante, a gente está comemorando e tudo mais, mas eu, especialmente pelos trabalhadores, eu acho que eles têm que ser celebrados, mas eu queria trazer aqui o resultado de dois, a resposta de quatro requerimentos que eu fiz, que eu anunciei há alguns meses, um mês e pouco atrás aqui, o fato de que tinha um termo de convênio com a Faculdade de São Leopoldo Mandic, que previa a disponibilização, a entrega, como contrapartida à utilização do equipamento do Mário Gatti, do espaço do Mário Gatti, para as atividades de ensino, a entrega para o Mário Gatti de um aparelho de hemodinâmica, que é aquele que faz cateterismo, um tomógrafo, um aparelho de ressonância magnética e quatro aparelhos de ultrassom, além de um sistema de informatização de prontuário. Isso está previsto no contrato, é um contrato de 60 meses, cinco anos, que já tem 12 meses agora de vigência, e eu fiquei preocupado porque quando chegou 12 meses e eu vi que não tinha sido instalado nenhum desses equipamentos ainda, falei, bem, acho melhor a gente pressionar para ver, porque 60 meses nesse ritmo aí vai passar rapidinho e não vai chegar nada. E é isso que chegou a resposta para mim desse requerimento e ela me preocupa imensamente. Eu quero aqui informar a vossas excelências, ao público que nos assiste, por exemplo, a resposta a respeito do aparelho de cateterismo. A resposta é a seguinte, eles confirmam que de fato tem, a São Leopoldo Mandic tem a obrigação, de acordo com o convênio, de entregar o aparelho de cateterismo, mas eles falam que, informam que como a entrega exige adequação estrutural no hospital para comportar a instalação do equipamento, o que é óbvio, o prazo de entrega deve ser definido em conformidade com a capacidade do hospital. E no caso desse aparelho, assim como no caso da ressonância magnética, o prazo ainda não foi pactuado. Nós não temos ainda, no caso do aparelho de hemodinâmica, no caso do aparelho de ressonância magnética, no caso dos aparelhos de ultrassom, uma perspectiva, perspectiva concreta de entrega desses aparelhos. Eu quero alertar a população aqui, porque eu também pedi informações sobre filas de espera para esses serviços. E aí, por exemplo, eu recebi a informação de que nós temos filas enormes para vários desses equipamentos. Vários desses equipamentos. A gente tem fila para ressonância magnética, tem fila para... Quer ver aqui? Tem fila para ultrassom, tem fila para tomografia, tem um bando de fila, qualquer um que está na rede do SUS, sabe como as filas são enormes. E aí a gente tem, vejam só, a possibilidade de ter uma entidade privada que vai se beneficiar do nosso equipamento público, que é o Mario Gatti, construído com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos, que cobra uma fortuna para ter seu curso de medicina, para os estudantes poderem estudar, que tem toda a condição financeira de beneficiar o SUS e que, de alguma maneira, o que eu avalio? Eu avalio que a gestão municipal já devia ter os prazos para tudo isso. Prazo para quando é que vai ser a obra, para adequar o espaço para a instalação da ressonância, previsão de concurso para contratar os profissionais que vão operar esse serviço, previsão de estruturação de fluxos na rede para poder garantir esse tipo de acesso à população. E o tempo está passando e isso não está sendo feito. Eu confesso que isso me deixa transtornado porque cada dia que passa é um dia a mais que uma pessoa que está na fila da tomografia, na fila da ressonância, fica esperando, sentada, sem a menor esperança de fazer uma ressonância magnética ou, eventualmente, um cateterismo pelo SUS. Então, a gente sabe como é que isso é grave. Então, eu quero aqui celebrar o Hostal Mário Gatti nesse dia de hoje, dizer que ele é um equipamento vital, mas que se o Hostal Mário Gatti não for tratado com mais respeito pela administração pública municipal, se a administração pública municipal não tiver coragem e, principalmente, não colocar no orçamento do ano que vem, e aí quero falar que eu vou fazer um estudo do orçamento na área da saúde e vou propor emendas que tratem justamente da realização de obras para adequação do Hospital Mário Gatti àquelas situações que vão ser necessárias para que esses equipamentos possam funcionar. Eu espero que a gente tenha, no mínimo, um ou dois desses equipamentos instalados já no ano que vem. é isso. Muito obrigado. Próximo escrito, o vereador vermelho do PSDB, líder de bancada. Não é fraca. Não é fraca. Presidente vereador Cid Ferreira, é uma honra pronunciar aqui sobre o comando de Vossa Excelência. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, cumprimentar a vereadora Neuza do São João, cumprimentar todos os senhores e senhoras presentes nesta casa e todos que nos acompanham pela TV Câmara neste momento. Senhores vereadores, eu, depois desse processo eleitoral cansativo, eu, desde segunda-feira, eu venho refletindo sobre a política brasileira, o que está acontecendo e o que pode acontecer com o nosso país. e tentei montar de forma muito simples, da forma que eu conseguiria ter uma visão de como se encontra o nosso país e fui procurar estudar um pouquinho a respeito, principalmente, das delações premiadas. e o primeiro a fazer a delação, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, o senhor Paulo Roberto, que fez as devidas delações uma vez que sentiu-se na necessidade de fazer porque estava comprometido não só ele, mas toda a sua família e isso se tornou uma questão irreversível para que ele pudesse fazer a delação. Até então, essa delação não foi encarada de forma que poderia contribuir com o esclarecimento de corrupção no nosso país. Mas, em virtude do sucesso da delação de Paulo Roberto, o doleiro e o SEF chegou e fez um acordo com a Polícia Federal que ele tinha muito mais a contar do que o Paulo Roberto, uma vez que as penas dele eram penas tão ou mais graves. E aí, a delação desse doleiro realmente foi a delação que comprometeu da mesma forma que Paulo Roberto as empresas que estavam envolvidas nesse escândalo de corrupção. E o que que nós estamos notando agora? O que que está acontecendo? Tivemos agora a delação do senhor Júlio Camargo, executivo da Torre. E esse, na sua delação, já começou com o pé lá em cima, dizendo realmente que as três empresas, Trevisio, a Piemonte e a Auguri, repassaram para o SEF mais de 13 milhões dar uma pancada só. E o que que está acontecendo, senhores? Uma vez que a velocidade da delação se comprova através dos documentos, as empresas envolvidas estão correndo para fazer a delação. Porque nós temos aqui a UTC, a Constran, temos a Ijevix, a Mendes Júnior, a Cabar Correia, são empresas conhecidíssimas para o nosso país. E os seus diretores que estão diretamente relacionados com o escândalo de corrupção no país, já estão também correndo para fazer a delação. Porque ouve-se a boca pequena o seguinte, por que eu vou tomar 100 anos de cadeia, sendo que quem tem que tomar cadeia são os que vão ficar aí dois, três anos que são os políticos que vão salvar. Então eu vou, se eu não pude fazer isso até agora, eu vou ajudar o meu país. Eu vou entregar tudo mesmo, todo o esquema de corrupção que teve na nossa empresa. Porque desta forma, eu acho que não vai diminuir aquilo de mal que nós fizemos para o nosso país. Mas vai colaborar, sim, para que futuras empresas que forem trabalhar nesse país possam ter a consciência que não é desta forma que qualquer empresário pode ganhar dinheiro nesse país. Então aqui, senhores vereadores, minha querida vereadora Neuza do São João, Vossa Excelência, é uma comerciante bem-sucedida, porque trabalha das seis da manhã, às seis da noite, fora tuas atividades como grande parlamentar que é. e nós sabemos a dificuldade que nós temos com o comerciante para honrar, pagar os impostos direitinho, pagar tudo aquilo que é de obrigação dos contribuintes. E a gente saber que o dinheiro nosso foi desviado de uma forma sorrateira e que não é pouco dinheiro. Então, senhor presidente, concluindo, é de deixar qualquer um indignado e por isso que eu fui saber o que está acontecendo no nosso país e fiquei muito indignado. E espero que tudo isso venha à tona e os culpados sejam realmente penalizados e apurados. Obrigado, senhor presidente. Próximo escrito. Não havendo, suspendo por 15 minutos. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Estamos no intervalo regimental da 66ª reunião ordinária e eu converso agora com o vereador André Vonsubem, ele que tem um projeto na noite de hoje que declara órgão de utilidade pública a só cidadão. Vereador, boa noite. O que faz a entidade? Qual o papel dela na cidade de Campinas? A só cidadão é uma ONG que foi criada em 2012 e tem por objetivo divulgar e incentivar a cidadania através de mais diversas formas, como as artísticas, culturais e esportivas. Eles têm um trabalho muito forte com crianças e também suas famílias, com atividades, por exemplo, como jogos de capoeira, ensinando as crianças, não tanto pelo esporte em si, mas para que elas possam aprender os valores e a disciplina. Agora a entidade já está atuante em Campinas desde 2012 e hoje a Câmara declara órgão de utilidade pública. Para quem está nos assistindo entender, o que isso significa para uma entidade como essa? Ser declarado órgão de utilidade pública, além de ser um reconhecimento da cidade de que aquela instituição presta um serviço importante para a cidade, ela também possibilita que essa instituição, com esse título de utilidade pública, possa buscar recursos, tanto junto ao poder público, quanto também às empresas que disponibilizam condições para apoio às ONGs e com isso elas terem condições de sobreviver e implementar o seu projeto. Agora amanhã a Câmara realiza um fórum internacional para discutir patrimônio arquitetônico entre o Brasil e Portugal. O que isso significa e o que vai ser discutido o senhor que está à frente desse evento aí, colaborando e contribuindo para esse evento que acontece? Bom, é uma oportunidade muito grande para a cidade, porque além de tudo vai ser assinado um convênio de cooperação com a Prefeitura, onde Portugal, com toda a sua experiência de recuperação de patrimônio arquitetônico, vai ajudar os nossos arquitetos a poder fazer todo um trabalho de recuperação do patrimônio artístico e arquitetônico da nossa cidade. No dia de amanhã nós teremos dois professores de universidades portuguesas, que são especialistas, vão estar falando para a gente, além de arquitetos aqui do Brasil, pessoal do Condefac. Então nós acreditamos que vai ser um momento importante de debater tudo isso e poder fazer com que o Campinas avance na preservação do seu patrimônio. Obrigada, vereador. Obrigado a vocês. Lembrando que a programação toda, amanhã o evento acontece ao vivo pelo canal 4 da NET, você também acompanha pelo nosso site campinas.sp.leg.pr e a programação inteira você confere no nosso site. Eu converso agora com o vereador Aurélio Cláudio, ele que tem um requerimento hoje de entrega de um abaixo assinado a respeito de uma concretagem de um canteiro central na Avenida Suassuna, ela que envolve três bairros grandes da cidade de Campinas, né vereador? O que motivou a criação desse abaixo assinado e o que vai acontecer daqui para frente, vereador? Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Essa passarela, na realidade, né, é uma... ela, apesar de extensa, mas ela é bem curtinha, né, não é larga, não é grande, né, em termos de largura. Então, não há problema de impermeabilidade, esse tipo de coisa não existe, né. E é na Avenida Suassuna onde se tornou um grande comércio da região oeste da nossa cidade, né. E nesse local transitam uma grande quantidade de pessoas circulando naquele comércio, já que ali as duas paralelas, as duas laterais, né, da Avenida está recheada de comércios que atendem toda a região oeste da cidade, especialmente a região dos diques, né. E nos dias de chuva ali, fórmula amassal, né, as pessoas escorregam naquela terra, aquele barro que forma nesse canteiro, né. Ali nós já tentamos de tudo no passado, a gramagem aconteceu em várias oportunidades, foi um dinheiro desperdiçado, já que devido ao trânsito, né, e pedestre, acaba estragando, a grama não acaba evoluindo, né. Então ali o ideal mesmo seria concretar, fazer um trabalho mais bem feito, mais bem elaborado, para melhorar o visual, inclusive daquele trecho que se tornou o coração da região do oeste da cidade, o coração da região dos diques. A ideia então é garantir mais a questão da segurança e da praticidade para a população e para o comerciante que vive ali, né, vereador? Exatamente, é tornar o local mais seguro, né, e também deixar o local mais bonito, né. Uma concretagem bem feita, bem elaborada, com uma certa pintura, tenho certeza que ia ficar mais bonito, ia dar um visual melhor e os tantos comerciantes como a população que ocupam aquele espaço iriam ficar bem mais felizes. E a Câmara cumpre o seu papel, né, vereador, que além de votar e analisar leis para a cidade de Campinas como é feito durante as reuniões ordinárias, os vereadores também fazem o intermédio aí de soluções para os problemas da população, né. É exatamente, esse é o nosso papel, né, estar intermediando, levando as demandas da região, do povo, né, para que o Executivo tome providência e tente solucionar esses problemas e outros que possam vir daí. Obrigada, vereador. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. E eu converso agora com o vereador Luiz Rossini, ele que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas e vai falar a respeito de um projeto do Executivo que começa a tramitar e será votado hoje em primeira discussão, projeto esse que cria uma política municipal de educação ambiental no município de Campinas. Boa noite, vereador. Na prática, como que vai ser essa política? Bem, primeiro é bom falar que essa proposta de iniciativa do Executivo, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é o resultado de um processo de construção coletiva. Vários segmentos, setores, não só da Prefeitura, das várias secretarias, educação, empresas e autarquias, mas também da sociedade, participaram durante mais de ano para elaborar essa proposta de política municipal. A ideia e o projeto de lei estabelece assim os eixos, as diretrizes de ações e os eixos daquilo que deve constituir uma política permanente de promoção da consciência ambiental, de educação ambiental. E a proposta prevê você desenvolver ações, tanto de educação formal, ou seja, incluir no currículo das escolas, atendendo aquilo que já existe no Plano Nacional de Educação, as diretrizes, para que elas possam ser incorporadas e traduzidas em conteúdos programáticos, como temas transversais, todas as disciplinas, mas de uma forma construtivista, ou seja, que o processo de educação ambiental se dê não apenas com a informação teórica, com o conteúdo teórico, mas com ações práticas para que as crianças, nos vários níveis de educação, possam incorporar os princípios e os conceitos de educação ambiental. Ele também prevê diretrizes para como promover a educação, que a gente chama não formal, aquilo que está fora do conteúdo formal da educação, mas envolvendo as entidades de educação. Muitas vezes no contraturno, propondo outras atividades que possam, de forma complementar, fora do currículo formal, mas a compreensão e absorção dos valores ambientais. E a educação informal, aquela que acontece no cotidiano. De certa forma, hoje, as pessoas desenvolvem a sua consciência ambiental, não apenas daquilo que ela lê nos livros, que ela vê na escola, mas na prática, na atividade do dia a dia. E talvez seja essa forma informal de educação que permita alcançar com maior intensidade um maior número de cidadãos. Então, nesses três eixos, a política está estruturada. É óbvio que a política prevê quem são os agentes, as entidades, os agentes que vão participar dessa educação. Ela procura estimular e envolver a participação de toda a sociedade, não apenas dos órgãos públicos, governamentais, das universidades, dos institutos de pesquisa, entidades de classe, sindicatos e outras organizações não governamentais. A ideia é trair para dentro da política todos os atores que, de alguma forma, podem contribuir com isso. Eu acho que ficou um trabalho fantástico do ponto de vista da elaboração, da formatação. E qual a importância de aprovar essa lei? Que estabelecidas as diretrizes da política de educação, na sequência vai ser construído o plano municipal de educação. Aí, atendendo a cada eixo da política, a cada princípio e diretriz que está ali estabelecido, qual vai ser o conjunto de ações e atividades que vão ser desenvolvidos para cumprir os objetivos estabelecidos na política. Então, nem sei se falei muito, mas em linhas gerais é esse o princípio desse projeto da política, que é uma construção coletiva e que procura atender um dos princípios desse modelo de desenvolvimento sustentável. A gente só vai conseguir construir uma sociedade sustentável no dia em que todo cidadão tiver na base essa consciência ambiental, essa consciência de que ele pode e deve ter um comportamento de respeito à natureza, que promova a conservação, a valorização dos recursos naturais, que faça uso racional da água, crise da água hoje. O assunto mais importante que a gente está vivendo agora, né, vereadora? A maior crise ambiental que se possa pensar é o que diz respeito à água. Esse é uma das previsões de assunto para ser discutido aí com esses alunos, com os estudantes, enfim. Com certeza. Dentro dos eixos de conteúdo, a criança, o jovem e o cidadão entender a importância da água, que a água é um recurso finito, que é essencial para a vida, mas que ele não está disponível na natureza, na quantidade e no local que a gente precisa. E como é que você garante que na região onde você vive, você pode ter uma produção de água? Que a árvore tem um papel importante, que preservar as nascentes é importante. E que fazer uso racional desse bem também é uma coisa importante. Isso é consciência, isso é educação. Então, a crise, ela vai deixar ensinamentos. De uma forma informal, às vezes, as pessoas estão entendendo que elas precisam ter uma postura mais adequada com relação a esse recurso natural. E se nós falamos de água, nós temos que falar também da árvore, nós temos que falar dos animais, da biodiversidade, da questão da poluição atmosférica, da poluição do solo, da questão dos resíduos sólidos. Então, obviamente, tudo isso vai ser objeto de estudo, de desenvolvimento dentro do plano de educação ambiental, porque a educação ambiental, ela perpassa por todos esses temas, que certamente são inúmeros, mas que a gente tem que trazer para o nosso cotidiano. A gente vai aprender na hora que você consegue perceber o impacto daquilo, a importância daquilo para o teu dia a dia, para a tua vida, para a tua qualidade de vida. Quem sabe a gente pensando em uma discussão preventiva para a nova geração, se possa evitar daqui 10 ou 20 anos crises como a gente tem enfrentado hoje. Será que é possível, vereador? Eu acho que o caminho é esse. É claro que a gente precisa, obviamente, buscar na população adulta que ela cumpra o seu papel de responsabilidade. Mas, olha, eu vou falar dois exemplos. Um dia, na chácara, minha filhinha na escola, ela falou, papai, vamos pegar o papel no chão? Porque se jogar lixo no chão, compromete a saúde da natureza. Então, ela tinha 4 aninhos. Então, na escola que ela falou, foi a forma como ela entendeu a importância de você não jogar papel no chão. E você vê que a criança, quando ela aprende isso na escola, ela cobra isso dos pais. E passa a ser um fator também de desenvolvimento da consciência do próprio adulto. Com certeza, se a gente tiver uma política estruturada dessa maneira, nós teremos no futuro cidadãos mais conscientes. E, certamente, muitos dos problemas que a gente vive hoje, a gente não vai viver porque as pessoas vão ter um comportamento, uma postura diferente da de hoje. Obrigada, vereador. É que agradeço. Boa noite a todos. Lembrando que o projeto que nós conversamos com o vereador Luiz Rossini, a respeito do plano municipal de educação de meio ambiente na cidade de Campinas, hoje passa por primeira discussão, sendo aprovado, segue para os próximos, dentro de 15 dias, mais uma votação, para então seguir para a sanção ou veto do prefeito. Nós estamos durante a 66ª reunião ordinária no intervalo regimental e, dentro de instantes, os vereadores assumem o plenário para discutir e tratar nove projetos de interesse para a cidade, entre eles, esse que conversamos com o vereador Luiz Rossini e também com o vereador André Von Zubem. Até já. O vereador André Von Zubem... O vereador André Von Zubem... Luiz Lauro Filho, primeiro secretário, chamada de presença dos nobres parlamentares para que possamos reabrir a sessão na sua segunda parte, a 60ª sessão reunião ordinária, vereador. Pois não, vereador Campos Filho, presidente desta casa, chamada para a reabertura da 66ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, ordem do dia. Vereador André Von Zubem... Presente. Vereador Ângelo Barreto... Ausente. Vereador Flores... Presente. Vereador Arturo Orce... Ausente. Vereador Aurélio Cláudio... Presente. Vereador Campos Filho... Presente. Vereador Carlão do PT... Presente. Vereador Carlinhos Camelô... Presente. Vereador Carmo Luiz... Presente. Vereador Cid Ferreira... Está presente. Vereador Cidão Santos... Presente. Vereador Edson Ribeiro... Presente. Vereador Gilberto Vermelho... Presente. Vereador Gesiel Silva... Nobre vereador Gesiel Silva... Presente. Vereador Jorge da Farmácia... Vereador Jorge da Farmácia... Ausente. Vereador Schneider... Ausente. Vereador Luiz Henrique Cirilo... Presente. Vereador Luiz Lauro Filho... Estou presente. Vereador Rossini... Presente. Vereador Marcos Bernardelli... Presente. Vereadora Neuza do São João... Ausente. Pastor Elias Azevedo... Presente. Vereador Paulo Búfalo... Presente. Vereador Paulo Galtério... Ausente. Vereador Pedro Tourinho... Presente. Professor Alberto... Presente. Vereador Professor Ronaldo... Presente. Vereador Rafa Zimbaldi... Presente. Vereador Roberto Alves... Presente. Presente. Vereador Tiago Ferrari... Os dias deste ano estão contados... Ausente. Vereador Tico Costa... Presente. Vereador Vinícius Grat... Presente. E o nobre vereador Zé Carlos... Também está presente no plano. Senhor presidente... Nós somos em 26 parlamentares presentes. Obrigado. Vereador Luiz Lauro Filho... Primeiro secretário... Com 26 parlamentares presentes... Acolam... Segunda parte... Pela ordem, senhor presidente... Pela ordem, vereador Professor Alberto... Senhor presidente... Eu estou entregando neste momento para a mesa... Um requerimento... Requerendo a constituição de uma comissão especial de estudos... Para... Debater e sugerir... Providência sobre os impactos... Para a região da Vila Industrial... Com a abertura da Casa da Cidadania... Ok, vereador... Obrigado... A mesa recebe... E já para a próxima... A próxima reunião... Nós estaremos deliberando sobre a criação desta comissão de estudos... Aliás, um do bairro mais velho... Mais idoso de Campinas... Muito representativo... Que é a Avenida Industrial... Segunda parte... Ordem do dia... Incluído na pauta de requerimento de urgência... 2.237-14... Devidamente aprovado... Item 1... Turno único de discussão e votação... Do projeto de lei 248-14... Processo 217.410... De autoria do vereador... Sr. André von Subem... Que declara órgão de utilidade pública municipal... A associação... Programa social... Formando cidadãos competentes... ONG... Cidadão... Só cidadão... Parecer da comissão... De educação, cultura e esporte... Favorável... Com o parecer favorável... Entra em discussão... Para discutir o próprio autor... Do projeto... Vereador André von Subem... Tem a tribuna, vereador... Por até 10 minutos... Som... Boa noite a todos... Sr. Presidente... Srs. Vereadores... População de Campinas... Que nos assiste pela TV Câmara... E uma saudação especial... A toda essa juventude... Seus familiares... Da ONG... Sou Cidadão... Que aqui... Comparece... Para abrilhantar a noite de hoje... De antemão... Já agradeço a presença de todos... Hoje nós estamos aqui... Para... Falarmos e debatermos... Sobre... Um projeto de lei... De minha autoria... Que concede o título... De... Órgão de utilidade pública... Para... A... Associação... Programa social... Formando cidadãos... Competentes... A ONG... Sou Cidadão... Ela foi fundada... Em 2012... E é uma entidade... Constituída... Sem fins lucrativos... Com o escopo de... Estimular... E desenvolver... O pleno exercício... Da cidadania... Através de projetos... De desenvolvimento... Sustentáveis... Orientados... A melhoria... Da qualidade de vida... Da população em geral... Bem como... Promoção de práticas... De esporte... Lazer e cultura... Em especial... A capoeira... Com o objetivo... De inclusão social... E aprimoramento... Do desenvolvimento... Psicomotor... E melhora... Do condicionamento físico... Senhor presidente... Esses são... Os atributos... De formação... De constituição... Dessa ONG... Que apesar de jovem... Na nossa cidade... Já vem prestando... Um relevante serviço... Porque tem ajudado... De forma significativa... Muitas crianças... Mas não só as crianças... Os seus familiares... Até porque tive... Já a oportunidade... De participar... De suas atividades... Onde a família... Participa... De forma integrada... Com as crianças... E isso é fundamental... Porque quando nós... Estamos promovendo... A cidadania... A cidadania... Tem que ser de todos... A cidadania... Tem que ser uma ação... Que envolva toda a família... Porque o que nós queremos... É o fortalecimento... Dos vínculos familiares... E também... Dos vínculos sociais... E a ONG... Sou cidadão... Tem feito isso... Com muito carinho... E com muita dedicação... Agora... Falar da ONG... Sem falar... É... De toda... A visão... Que está por trás disso... É muito importante... Que a gente... Fale aqui... O que significa... Que uma ONG... Seja reconhecida... De utilidade pública... Para vocês... Que estão aqui... Representando... Essa querida ONG... A primeira coisa... É que... A partir do reconhecimento... De utilidade pública... Significa... Que a cidade de Campinas... Reconhece vocês... Como uma instituição... Importante... Para a nossa cidade... Além disso... O fato... De ter esse reconhecimento... Ajuda... Para que vocês... Possam... Ter oportunidade... De oferecer... Projetos... Onde você... Junto... Ao poder público... Ou... A empresas... Busque recursos... Para a manutenção... Desses projetos... E até mesmo... Desenvolvimento... De outros projetos... Então... É fundamental... Ter esse reconhecimento... Para que você... Possa... É... É... Levar adiante... Cada vez... Mais forte... Esse trabalho... Que já é... Tão bonito... E nós... Temos procurado... Ajudar... Para que tudo isso... Aconteça... Agora... Eu queria aqui... É... Falar um pouco... Do idealizador... Dessa ONG... A pessoa... Que sonhou... Que isso tudo... Ia acontecer... E mais do que isso... Fez acontecer... Que é o nosso querido... Mestre Hildo... Uma pessoa... Que não é... Só... Um mestre de capoeira... Ele também... É um mestre... De cidadania... Porque não fica... Só... No sonho... Ele põe em prática... Suas obras... Mas... Mais do que o mestre de cidadania... Eu diria... Que é uma pessoa... Que por onde passa... Tem espalhado... Cada vez mais... O amor ao próximo... Doar o seu trabalho... Do seu conhecimento... Seu e de sua família... Para o bem... Das pessoas... Das crianças... E das demais famílias... É uma coisa muito nobre... E o Hildo tem feito isso... Com muita dedicação... Então eu queria... Dedicar... Esse título de utilidade pública municipal... A todos vocês... Que participam... Dessa ONG... A todas as crianças... Seus familiares... Mas em especial... Aquele que sonhou... Que mobiliza... Sua família... Que está sempre presente... Em todas as atividades... Que é o seu Hildo... E eu queria pedir a vocês... Uma salva de palmas... Para ele... Vereador André Valzouro... Se o senhor puder... Conceder uma parte... Mas eu espero concluir... A fala em vossa excelência... Concedo uma parte... Nobre colega... Eu queria... Parabenizar a vossa excelência... Pela grandeza... Do trabalho... E reconhecer... Esta ONG... E vossa excelência... Foi muito claro na fala... E com muita inteligência... Que é o reconhecimento desta casa... Da cidade de Campinas... O trabalho importante... Que essa entidade... Vem fazendo... Para a sociedade campineira... Mas... Mais importante que tudo... É ter pessoas... Da sensibilidade do senhor... Para poder fazer... Com que essa entidade... Possa continuar trabalhando... E oferecendo... Uma condição melhor... Para a nossa sociedade... Parabéns... Vossa excelência... Fica aqui... O meu agradecimento... E a mais autoestima... A vossa excelência... Da bancada do PSDB... Muito obrigado... Nobre colega... Eu queria dizer... Vereador... Que... O que a gente está aqui... Fazendo hoje... É muito pouco... Perto de tudo... Que já vem sendo feito... Por essas crianças... Pelas suas famílias... Mas eu acho que é assim... Que a gente vai crescendo... Onde todo mundo... Vai... Contribuindo... E hoje... Esse vereador aqui... Dá uma... Uma modesta contribuição... Mas lembrando... Que quem vai aprovar... Isso aqui... São todos os vereadores... É essa casa... Então... Nós temos que ter... Um profundo... Respeito e admiração... Por todos os vereadores... Que vão... Se Deus quiser... Estar aprovando... Na noite de hoje... Essa... Título de utilidade... Pública municipal... Por isso eu peço a todos... O voto favorável... E muito obrigado... Senhor presidente... Muito obrigado a todos... Obrigado... Vereador André Fonsubem... Continua em discussão... Não havendo mais vereadores... A discutir... Em votação... Os vereadores favoráveis... A iniciativa... Do vereador André Fonsubem... Permaneçam como estão... Está aprovado... Por unanimidade... A criação... Da utilidade pública municipal... Da associação... Programa social... Formando os cidadãos... Competentes... SONGS... Só cidadão... A aprovação... Por unanimidade... Desta casa... Que reconhece... Esse trabalho... A todos vocês... Parabéns... Parabéns... Ao vereador André Fonsubem... Parabéns... A todos os vereadores... A todos os presentes... Que se fazem... Demonstrando mais uma vez... A participação... A cidadania... Presente... Nesta casa de leis... Aqui na cidade de Campinas... Mulheres... Jovens... Crianças... Famílias... Todos... A importância da participação... Popular... Na vida política desse país... E nesta casa... Principalmente... Aceito os parabéns... De todos os vereadores... De todos os funcionários daqui... Pela ordem... Senhor presidente... Pela ordem... Eu queria simplesmente... Fazer um agradecimento especial... A todos os vereadores... Pela votação... Unânime... Aqui nessa casa... Parabenizar a todos... Por essa decisão... E... Dar os parabéns... A todo esse pessoal... Que acreditou... E muito obrigado... Por terem vindo... Obrigado... Incluído na pauta... Requerimento de urgência... 2.238... Barra 14... Devidamente aprovado... Pela ordem... Vereador... Cid Ferreira... Tem a palavra... Vereador... Presidente... Pois não... Eu queria... Parabenizar... Este ato... Que hoje... Para mim... É histórico... Dentro dessa casa... Mas queria também alertá-los... Que... Daqui... Tudo bem... Mas vocês... Tem que continuar... Esse trabalho... Tem que sair um estadual... E um federal... E que vocês... Precisarem... Dessa casa... Eu tenho certeza... Que o nosso presidente... Receberá... Vocês sempre... De portas abertas... Que é de uma importância vital... Principalmente... Para aqueles que mais precisam... Parabéns... Obrigado... Vereador... Cid Ferreira... Incluído... Na pauta... Requerimento... De urgência... 2.238... Barra... 14... Devidamente aprovado... E tem dois... Primeira discussão... E votação... Do projeto de lei... 184... Barra... 14... Processo... 216... 945... De Autoria... Do Executivo... Municipal... Que dispõe... A desafetação... De parte... De bem... Público... De classe... De bens... De uso comum... Do povo... E afetação... A uso especial... Para fins de implantação... Do Centro de Saúde... Do Jardim Capivari... Na forma que... Estabelece... Da outras providências... Parecendo a Comissão... De Constituição... Legalidade... Favorável... Com o parecer... Favorável... Entra em discussão... Não há vereadores... A discutir... Portanto... Em votação... Vereador... Doutor... Vinícius Gratti... Nosso primeiro secretário... Atoque... Por gentileza... Vereador... Chamadas de votação... Os favoráveis... Irão sim... Contrários não... Vereador... André Von Zubem... Sim... Vereador... Ângelo Barreto... Ausente... Ausente... Vereador... Antônio Flores... Sim... Vereador... Arturo Orce... Sim... Vereador... O presidente não vota... Vereador... Carlão do PT... Sim... Vereador... Carlinhos Camelô... Sim... Vereador... Carmo Luiz... Ausente... Vereador... Cid Ferreira... Sim... Vereador... Sidão Santos... Sim... Vereador... Edson Ribeiro... Sim... Vereador... Gilberto Vermelho... Sim... Vereador... Gesiel Silva... Sim... Vereador... Jorge da Farmácia... Ausente... Vereador... Jorge Schneider... Ausente... Vereador... Luiz Cirilo... Sim... Vereador... Luiz... Lauro Filho... Ausente... Vereador... Luiz Rocine... Sim... Vereador... Marcos Bernardelli... Sim... Vereadora Neusa do São João... Sim... Vereador... Pastor Elias Azevedo... Sim... Vereador... Paulo Búfalo... Sim... Vereador... Ausente... Vereador... Pedro Tourinho... Sim... Vereador... Professor Alberto... Sim... Vereador... Professor Ronaldo... Sim... Vereador... Rafa Zimbaldi... Sim... Vereador... Roberto Alves... Sim... Vereador... Tiago Ferrari... Ausente... Vereador... Tico Costa... Sim... Vereador... Vinícius Gratti... Sim... Vereador... José Carlos... Sim... 25 vereadores votaram favoráveis à matéria, Sr. Presidente. Com 25 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Incluído na pauta requerimento de urgência 2.243-14, devidamente aprovado o item 3, 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 213-14, processo 217-000, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a desafetação de parte de bem público, de classe de bens e uso comum do povo, e a afetação ao uso especial para fins de construção da sede do Distrito de Assistência Social da Região Sudoeste. da Sudoeste, na forma que estabelece da outras providências. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade, Dr. Luiz Cirilo, para pedir tempo, caso haja necessidade, vereador, e exará o parecer deste item 3. Sr. Presidente, a comissão requer o prazo de 10 minutos. A sessão está suspensa por até 10 minutos. A sessão está suspensa por até 10 minutos. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador, Dr. Luiz Cirilo. A Comissão de Constituição e Legalidade abre mão do restante do tempo e indica o vereador Sidão Santos para exarar o parecer. O corregedor desta casa, vereador Sidão Santos, tem a tribuna para exarar o parecer. Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade exarar o parecer favorável por maioria, Sr. Presidente. Com o parecer favorável por maioria, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutirem votação, favoráveis dirão sim, contrários não. Primeiro, o secretário ad hoc, vereador Dr. Vinícius Gratti, chamada de votação. Vereador André Von Zubin, sim. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Artur Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, presidente não vota. Vereador Carlão do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Cidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gisiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, ausente. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rocine, sim. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereadora Neuza, do São João, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, sim. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, sim. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratis, sim. Vereador Zé Carlos, sim. Vinte e quatro vereadores votaram favoráveis, senhor presidente. Com vinte e quatro votos favoráveis, está aprovado o projeto. Item 4. Primeira discussão e votação, incluído na pauta requerimento de urgência, dois mil e dez e quarenta e quatro, barra catorze, devidamente aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei dois meia meia, barra catorze, processo 217.516, de autoria do Executivo Municipal, que atualiza, emenda e altera o artigo primeiro da lei 14.847, de 8 de julho de 2014, que dispõe sobre a disponibilização de cabines sanitárias e instalações de acessos aos camarotes e palcos específicos e exclusivos aos portadores de necessidades especiais nos eventos realizados no município. Convoca a Comissão de Constituição e Legalidade para Isarau, para dar o parecer, se houver necessidade do tempo, por favor, vereador. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade requer o prazo de cinco minutos apenas. Obrigado, vereador. Sessão suspensa por até cinco minutos para análise do projeto. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Cirilo. A Comissão de Constituição e Legalidade abre mão do restante do tempo e indica o vereador... Quem é o vereador? É o senhor? Vereador José Carlos para Isarau aparecer. Vereador José Carlos tem a tribuna para Isarau aparecer. Senhor presidente, senhores vereadores, a Comissão reunida exara parecer favorável por unanimidade. Como parecer favorável por unanimidade entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Incluído na pauta requerimento de urgência 2.246, barra 14, devidamente aprovado. Item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei 286, barra 14, processo 217.663, de autoria do Executivo Municipal. Que institui o programa de pagamento por serviços ambientais, autoriza o Poder Executivo Municipal a prestar apoio aos proprietários rurais e urbanos determinados pelo programa. E da outras providências, convoco a Comissão de Legalidade para pedir tempo e Isarau aparecer na pessoa do presidente, vereador doutor Luiz Cirilo. Senhor presidente, a comissão requer o prazo de cinco minutos. E ao mesmo tempo eu convoco e convido o presidente da Comissão do Meio Ambiente, vereador Luiz Carlos Rossini, para análise em conjunto. Ok, vereador. Suspensa a sessão por até cinco minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Cirilo. A Comissão de Constituição e Legalidade abre mão do resultado do tempo e indico o presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Luiz Carlos Rossini, para Isarau aparecer. Vereador, doutor, vereador Luiz Rossini tem a tribuna para Isarau aparecer. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade, por unanimidade, entendendo que o projeto é legal, mas acima de tudo, compreendendo a importância da instituição do programa de pagamento por serviços ambientais, declara Isarau aparecer favorável ao projeto, senhor presidente. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutirem votação, favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto. Incluído na pauta, requerimento de urgência 2.247-14, devidamente aprovado o item 6, primeira discussão e votação, do Projeto de Lei 287-14, processo 217-664, de Autoria do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental, no município de Campinas e da outras providências. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para Isarau aparecer. Doutor Luiz Cirilo. O item 6. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. A comissão já fez análise desse projeto no período da tarde e indica o vereador Luiz Carlos Rossini, que é o presidente do meio ambiente, nesse bienio aqui da comissão. Que, aliás, está fazendo um belo trabalho no que diz respeito à sustentabilidade. Vereador Luiz Rossini tem a tribuna para Isarau aparecer. Senhor presidente, a comissão por unanimidade também Isarau aparecer, favorável ao projeto de lei do Executivo, que institui a política municipal de educação ambiental no município de Campinas e da outras providências. Obrigado, vereador. Vou considerar importante instituir um marco legal e um novo momento para o desenvolvimento dessas ações da cidade. Muito importante. Para ser favorável. Com parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão aprovados. Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, item 7, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 22, barra 14, processo 216, 679, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante livre concorrência, lote de terreno de propriedade da municipalidade, situado no bairro Jardim Pampulha, em Campinas e da outras providências. Aparecer da Comissão de Constituição Legalidade, favorável. Com parecer favorável, entra em discussão. Não há vereadores a discutirem votação. Favoráveis dirão sim, contrários não. Doutor Vinícius Gratti, primeiro secretário ad hoc, chamada de votação. Vereador Andrévão Zubem, sim. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arthur Ortiz, sim. Vereador Aurélio José Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, presidente não vota. Vereador Carlão do PT, ausente. Vereador Carlinhos do Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Sidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, ausente. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rocines, sim. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereadora Neuza do São João, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Gúfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, sim. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, sim. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Grat, sim. E vereador José Carlos, sim. 24 vereadores votaram favoráveis à matéria. Com 24 votos favoráveis está aprovado o projeto. Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, item 8, primeira discussão e votação do projeto de lei 424, barra 13, processo 215, 080, de autoria do Executivo Municipal, que desincorpora da classe de bens públicos dominicais e transfere para a classe de bens públicos de uso comum do povo a área situada no loteamento Vila Paraíso. Aparecer da Comissão de Constituição e Legalidade, favorável. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não há vereadores a discutir em votação. Favoráveis irão sim, contrários não, chamada de votação. André Von Zubin, vereador, sim. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arturo Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, presidente, não vota. Vereador Carlão do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Sidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, ausente. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, sim. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereador Aneusa do São João, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, sim. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, sim. Vereador Tiago Ferraro, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratis, sim. E vereador José Carlos, sim. Vereador José Carlos, sim. Vinte e quatro vereadores votaram favoráveis à matéria, senhor presidente. Com vinte e quatro votos favoráveis, está aprovado o projeto, incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, item 9, primeira discussão e votação do projeto de lei 741, barra 14, processo 216, 689 de Autoria do Executivo Municipal, que acrescenta inciso ao artigo 3º da lei 5.885, de 17 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a proteção e preservação do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental do município de Campinas e da outras providências. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para pedir tempo e exarar o parecer. Presidente e vereador, doutor Luiz Cirilo. Sr. Presidente, a comissão requer o prazo de cinco minutos. Sessão suspensa por até cinco minutos. Sessão suspensa por até cinco minutos. Sr. Presidente, pela ordem, vereador, doutor Luiz Cirilo. A comissão, analisando o projeto, já encaminha para a apresentação do parecer e indica o nobre vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Arthur Orsi. Vereador, doutor Arthur Orsi, tem a tribuna, vereador, para exarar o parecer do item nono da pauta. Sr. Presidente, projeto de lei de autoria do Executivo. A gente sempre caminha com o pé atrás, Sr. Presidente. Projeto de lei 141-2014. O parecer da comissão de Constituição é favorável por unanimidade, Sr. Presidente. Com o parecer favorável por unanimidade, obrigado, vereador, doutor Arthur Orsi, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis dirão sim, contrários não, chamada de votação. Vereador Andrévão Zubin, sim. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos, filho, presidente, não vota. Vereador Carlão do PT, sim. Vereador Carlinhos Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Sidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gisiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, ausente. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, sim. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereadora Neuza do São João, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, sim. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, sim. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratis, sim. Vereador Zé Carlos, sim. Vinte e cinco vereadores votaram favoráveis, senhor presidente. Com vinte e cinco votos favoráveis, está aprovado o projeto. Item dez, matérias adiadas à reunião anterior, não há. Item onze, discussão e votação da ata. Atas da quadragésima e quadragésima primeira reuniões solenes, realizadas respectivamente nos dias 2 e 14 de setembro de 2014. Hoje em discussão as atas. Não havendo vereador a discutir, em votação favoráveis, permaneçam como estão aprovados. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Luiz Cirilo. Eu quero deixar registrado aqui na casa, nos anais, dessa respeitada Casa de Leis do município de Campinas, que tive a informação na tarde de hoje, não sei há quanto tempo, mas o mais importante que no presente dia de hoje, dia 29 de outubro de 2014, eu tomei conhecimento que dentro do complexo hospitalar, doutor Edivaldo Orsi, cujo nome foi aprovado por essa casa, do ex-vereador e ex-prefeito dessa casa, prefeito Tucano, pai do nosso vice-presidente, já se encontram os crachás das pessoas que trabalham na recepção desse respeitado hospital, com o nome do doutor Edivaldo Orsi. Eu fiquei muito satisfeito, senhor presidente, haja vista que foi eu que apresentei esse decreto legislativo, essa casa aprovou, o prefeito sancionou, e hoje o município já reconhece o hospital Ouro Verde como complexo hospitalar, doutor Edivaldo Orsi. Muito bem, bem lembrado, vereador, nada mais justo, como diz o ditado, pelo fruto se conhece o pé. Então, o fruto deixado aqui, o doutor Arthur Orsi, esse grande advogado e também grande vereador aqui desse poder legislativo, parabéns e muito oportuna lembrança do vereador doutor Luiz Cirilo. O item 12, matérias lidas do expediente e sujeitas à deliberação do plenário. Requerimento de número 2301 do senhor vereador, presidente dessa casa, Campos Filho, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo de número 136-14, processo 217-759, que concede diploma de mérito odontológico pelos 65 anos da Faculdade de Odontologia da PUC Campinas. Em discussão, não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do nobre vereador Carmo Luiz, do PSC, que requer votos de aplausos para o dia 30 de outubro, dia do comerciário. Encaminhe-se, primeiro secretário. Moção, eu peço ao vereador da Comissão de Legalidade, vereador do presidente, vereador doutor Luiz Cirilo, se já houve a análise da moção, para que possamos mostrar o parecer. Exatamente, senhor presidente. A comissão já analisou e indica o vereador Rafa Zimbaldi para exarar o parecer. Ok, vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, tem a tribuna, vereador, para exarar o parecer. Presidente, moção sem número de autoria do vereador Paulo Búfalo, que apela ao Senado Federal pela rejeição do projeto de decreto legislativo, PDC 1491-2014, do deputado federal Mendonça Filho, Democratas do Pernambuco, que anula o decreto presidencial 8.243-2014, que prevê a participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas. Ô Paulo, parecer favorável por maioria. Com o parecer favorável por maioria, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Vereadores favoráveis à moção, permaneçam como estão. Está aprovada com o voto ao contrário do vereador Dr. Marcos Bernadere, Rafa Zimbaldi e vereador Pastor Roberto. Terceiro tempo, terceiro expediente, grande expediente. Os vereadores inscritos nesse grande expediente. Eu sou nosso primeiro secretário, vereador Vinícius Gratti. Vereadores inscritos nesse terceiro expediente, por favor, vereador. Vereadores inscritos ao terceiro expediente, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcos Bernadere. Solicito verificação de coro. Peço então ao nosso primeiro secretário, Dr. Vinícius Gratti, a verificação de coro. Solicitação feita pelo vice-líder de governo, Marcos Bernadere. Vereador André Von Zubem, ausente. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Antônio Flores, ausente. Vereador Artur Orsi, presente. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camelô, ausente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Sidão Santos, ausente. Vereador Edson Ribeiro, ausente. Vereador Gilberto Vermelho, ausente. Vereador Gesiel Silva, ausente. Vereador Jorge da Farmácia, ausente. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, presente. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernaderelli, presente. Vereadora Neuza do São João, ausente. Vereador Pastor Elias Azevedo, ausente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, presente. Vereador Professor Alberto, presente. Vereador Professor Ronaldo, ausente. Vereador Rafa Zimbaldi, ausente. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador Vinícius Gratti, presente. Vereador José Carlos, presente. São nove vereadores presentes. Com nove vereadores presentes, não há quórum. Então, ficam os senhores vereadores convocados para a reunião ordinária ser realizada no dia 3 de novembro, segunda-feira, no plenário desta casa. Só informando o nome dos vereadores inscritos no terceiro expediente. Vereadores inscritos no terceiro expediente. Vereador Professor Alberto, vereador Paulo Búfalo, vereador Pedro Tourinho, vereador Arthur Orce e vereador Luiz Cirilo. Ficam os senhores vereadores convocados para a 47ª reunião solene a ser realizada em 31 de outubro, sexta-feira, às 20h, no plenário desta casa. A oportunidade é na qual será entregues as seguintes honrarias. Título cidadã campineira, Leia Cordério da Costa e a Wanda de Queiroz Ramos. Diploma de mérito cristão, pastor João Batista Martins de Sá, a Cristiniano Fernandes de Souza e a Renato Antônio de Jesus. Diploma de mérito mulher virtuosa, Elisabeth Lins Renaud Cordeiro, a Élcia Venceguerra Freitas de Souza e a Fidalma Celine Bueno. A Comissão de Constituição e Legalidade informa que vai realizar a 34ª reunião pública no dia 3 de novembro, segunda-feira, 14h30, no plenário desta casa, para debater o seguinte processo. O projeto de lei 273, barra 14, processo 217, 598, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o orçamento do programa do município de Campinas para o exercício de 2015. A todos uma boa noite e muito obrigado. Com o encerramento da sessão, nós lembramos que amanhã, a partir das 9 horas da manhã ao vivo, acontece um fórum internacional para discutir patrimônio arquitetônico entre Brasil e Portugal. Evento esse que será presidido pelo vereador André von Zubem, que você pode vir pessoalmente acompanhar aqui no Plenar da Câmara. E se não tiver oportunidade, a transmissão acontece pelo nosso site, campinas.sp.leg.br. Nele você também confere toda a programação do que acontecerá ao longo do dia. Evento esse que vai até as 4h30 da tarde, que depois você pode conferir também no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Agradecemos a sua companhia. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto